Ó, eu vou passar o vídeo agora das invenções loucas que deixaram você insano e o chat vai decidir, invenção por invenção, se a invenção é boa ou é uma merda. Vocês que vão decidir, tá? Botando notas aí de 0 até 10. Então, no 0 barra 10, vocês decidem. Toma. Vamos ver. Se é bom ou se é ruim. As capacidades desta tela parecerão mágicas, afirma a LG. A gigante sul-coreana está promovendo um desenvolvimento inovador de OLED, cuja principal característica é o efeito da realidade aumentada sem nenhum equipamento. A novidade foi mostrada em particular em Barcelona na exposição ISE 2022, dedicada a equipamentos de áudio e vídeo, bem como sistemas relacionados. Um dos modelos tem 55 polegadas e coeficiente de transparência de até 78%. Vários monitores podem ser combinados para formar uma superfície de vídeo, permitindo que até mesmo um grande espaço seja reformulado como uma concessionária de carros. Além disso, a LG oferece telas semelhantes no formato de porta deslizante para entrega discreta de conteúdo publicitário. E para gerenciar este conteúdo, estão disponíveis as soluções de software SuperSign, facilitando a edição, distribuição e verificação de materiais, bem como a avaliação de sua eficácia. O preço é sob consulta, mas alguns sites indicam o valor de aproximadamente 65 mil dólares para a versão de 55 polegadas. Ah, legal, legal. Ao longo dos anos vai barateando, né? Mas ó, ó como é que fica o negócio aqui. Porra, isso aqui dá pra fazer coisa pra caralho, gente. Porra, dá pra revolucionar o mundo na publicidade. Foda. Opa, rolou um raid aqui, ó. Tela Azul. Obrigado, Tela Azul, pelo raid. A galera que tá chegando aí pelo Tela Azul, ó, mandando emotizinho e tudo mais. Joga o Geoguess também, o cara que perguntou aí, se você joga Geoguess? Joga o Geoguess com um semiprofissional de Geoguess. Toma. Toma. Se Tela Azul é quem tu estava reagindo no Geoguess no YouTube. Olha aí, olha aí, Tela Azul. Tava vendo você me vendo agora há pouco. Né? O Guilherme me deu a dica. Pô, eu não sabia que o nick dele era Tela Azul. Descobri agora. Tela Azul. Olha aí, Tela Azul. Tá vendo ao vivo então, né? Olha aí, Tela Azul. Olha aí. Ford, tá. Bateu. Bateu aqui. Jovic. Jovic é... Jovic é Sérvia. Toma aqui na Sérvia. Toma aqui na Sérvia. Jovic. Jovic é Sérvia. Porra, eu sou bom demais, mano. Você tá logando duas seguidas, hein? Duas seguidas pra fazer bonito pra ele. Três seguidas pra fazer bonito. Três seguidas pra fazer bonito. Tá. Pá. Peguei, bati. Tem uma placa aqui. Não sei o quê. Não dá pra ler. Tá da tal. Tem uma letrinha aqui. Bibibi, bababá. Pá. Pimba, pimba. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Peraí que agora eu fiquei na dúvida. Calma aí que rolou uma dúvida aqui. Não, não é nada disso. Isso aqui, cara. Bangladesh. Toma. Vamos, porra. Vamos, porra. Porra, mais uma. Mais uma, porra. E, ah... O que... Ah, estou sendo boicotado no GeoGuess. A quem interessa calar... Todos os vídeos que eu evito no YouTube. Eu venho aqui na live do Cid e assisto. Ah, mas porque é mais divertido, né? Ah, é mais divertido. Cara, eu vou acertar essa porra no meio da água. Eu vou acertar pelo crachá desse cara aqui, ó. Pelo crachá dele. Não acertei. Não acertei. Mas tem uns gringos aqui. Tá, tá. Tem uns gringos. Pá, porra. No meio do barco? Irmão. Isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, ó. Nunca joguei nesse país. Só que é... Será que tem cobertura na Tanzânia? Tanzânia. Tô sentindo que é a Tanzânia. Ó. 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 Não foi ruim, não, viu? Não foi ruim, não. Certei três seguidas e meti um perto. Os caras que vieram pelo telão azul não ficaram tão decepcionados, né? Tá bom, tá bom. Isso aqui eu não quero acertar. Então deixa quieto isso aqui que eu tô ouvindo o vídeo ali. Deixa pra lá. Ó. Uma opção recreativa interessante pra disparo, caça e pesca é oferecida por uma empresa chinesa. Por cerca de oito dólares é possível obter este kit que oferece possibilidade de fixar um carretel com linha de pesca ou lanterna, suportes antiderrapantes para os pulos e compatibilidade com pedras, bolas e dardos. O estilingue pesa 210 gramas e mede 190 por 100 milímetros. É um estilingue profissional, cara. Olha isso. Ah, mas alguém consegue... Entretanto, pescar com ele não é uma tarefa fácil, por isso será preciso praticar. Ah, na moral, o inventor da parada mal consegue colocar o arpão ali no estilingue. Essa merda vai funcionar na mão de uma pessoa que não conhece o produto? Olha lá. Entretanto, pescar com ele não é uma tarefa fácil, por isso será preciso praticar. Mas caso fique entediado, poderá atirar em alvos. Não acertou sequer um mergulhador? Brincou um internauta. Entretanto, as opiniões nos comentários foram divergentes. Surgindo, inclusive, a questão de legalidade deste método de pesca. Ué, é proibido pescar assim? Peraí, como assim? Ilegalidade da maneira de pescar? Existem regras pra pescaria? Eu não posso pescar um peixe no soco? Existe isso? Existe um... Uma ABNT? Um ISO? Ué, não entendi esse comentário. Um dispositivo. Nota, nota pra essa última invenção. A primeira, eu vou dar 9 barra 10. Essa aqui, 1 barra 10. 1 barra 10. 1 barra 10. Essa aqui é a chifra. Não vou dar zero porque eu sou humilde. Um dispositivo interessante pra quem deseja acrescentar mais velocidade à recriação aquática. Estamos falando do Hydrojet, adequado para pranchas de SUP, pranchas de surf, caiaques e outros equipamentos semelhantes. Esta solução versátil permitirá acelerar até 27 km por hora e expandir significativamente suas atividades aquáticas. A bateria dura 80 minutos e sua capacidade e peso de 15 kg facilitam o transporte e a instalação. A propósito, não é necessária nenhuma montagem. Basta fixá-lo com um sistema de alças. O gerenciamento é feito por um controle remoto sem fio que deve ser segurado nas mãos. E caso remova, o polegar do botão liga... Nossa, a chance desse controlezinho cair na água e você nunca mais ter um é gigantesca, né? Liga, o equipamento para de funcionar. E claro, o sistema é otimizado para operações em água salgada. Tal equipamento versátil custa 1.100 dólares. E aí, notas? Notas? Quanto? Dois? Não, essa aqui é um pouquinho melhor do que a do que é o estilingue, vai. Cinco, cinco barra dez. Ô, Maju, você me mandou uma mensagem no zap que escreveu eu trouxe sobremesa e falou vai acabar aí não? Eu quero comer. Foi você que mandou isso? Eu não falei isso. Eu falei assim. Ué, você mandou com uma interrogação no final. Eu perguntei se você já tinha acabado porque eu não estava ouvindo você falar. Eu falei não vai acabar aí não. Ué, tá escrito aqui. Mas eu perguntei se eu queria jantar, se eu não queria um brigadeirinho que eu trouxe. Brigadeiro? Aham. Você disse brigadeirinho? Uuuuh. Tá gostando. Olha o golpe, se a gente não cai na dela. Este veículo híbrido incomum já está encantando turistas nos Estados Unidos, Europa, Norte da África e Ásia. Trata-se de um projeto chamado Waterpillar, que combina as vantagens de um catamarã e um barco, permitindo descobrir novos tipos de recriação na água. Ah, esse é God. Como é que esse é God? Olha, as meninas não estão conseguindo nem sair do lugar, gente. Vocês estão de sacanagem. Só que é difícil pra cacete. Waterpillar tem cerca de 2 metros de altura e 2 metros e meio de largura. Seus principais materiais são polímeros, alumínio e aço inoxidável. E tudo pesa 170 quilos. O veículo pode ser conduzido tanto em água doce quanto salgada e também é capaz de dirigir em terra. Se necessário, o fabricante pode construir uma versão personalizada. E a simplicidade do design abre ambas possibilidades de atualizações. Por exemplo, é possível instalar um sistema de acionamento por água ou motor. O preço indicado da versão padrão é de cerca de 5 mil dólares. É, num lago pode ser mais legal, né? Mas mesmo assim, né? Ah, esse aqui... esse aqui vou dar um... 3 barra 10. Como tornar uma criança uma excelente nadadora, basta dar a ela a prancha de natação Ravos Park Shark. Não, não, não. A resposta certa seria... Essa era a resposta correta. Bom, como é que eu vou dar uma resposta correta? Seguindo. Bom, ele é meu prancha. Bom, então você vai pegar ele. Bom, eu nem posso nadar. Eu nem posso nadar. Eu posso nadar. Uma criança uma excelente nadadora, basta dar a ela a prancha de natação Ravos Park Shark. Dizem os autores do projeto com o mesmo nome no Kickstarter. Por 189 dólares, são oferecidos. Velocidade máxima de 5.4 km por hora. Uma hora de uso como uma única carga. E peso de 4.7 kg. A produção do equipamento se concentra na China. E a ênfase está na qualidade e segurança. Por exemplo, durante a viagem, a prancha pode até embarcar em um avião. Além disso, o modelo possui uma sólida margem de segurança, podendo inclusive suportar um adulto. Durante os testes, a prancha puxou até 80 kg sem esforços. Todos os sistemas são protegidos da água e da areia e o display LED ajuda a controlar o nado. E claro, os criadores da prancha destacam seu design original na forma de um tubarão amarelo ou azul. Importante. Eu andei num jet ski de mão, que eu não sei como é que chama, na Tailândia. E cara, que era pra assim, os caras usavam pra mergulho, né? O negócio tinha uma velocidade absurda. Esse aqui é pra criança, aquilo lá eu acho que era pra adulto. Mas é uma velocidade absurda. E os caras de profissional pegavam... Jets hand? Entendi. Os caras iam lá no fundo, assim... Aí, pum, fazia foto, tá, tá, e voltava. E eu usei esse negócio um tempo... É, hands jet mesmo? É esse. É esse. Seabob. Essa porra aqui. Seabob. 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 Ah, chupa. É esse. Exatamente esse que eu usei. E é animal esse negócio, cara. E vai rápido pra caralho debaixo da água. Se tiver com uma nadadeira, então... Nossa senhora, se atravessa o Atlântico em 15 minutos. Ó. É, moleque, beleza? A prancha tubarão te interessou? Sim. Mas suas características parecem muito modestas? Então conheça CUDA, o jetpack subaquático inventado por Art O'Brien, o estudante de uma universidade britânica. A ideia original era construir algo com um motor de jet ski menor. Mas então O'Brien criou sua própria solução patenteada. No momento, é possível deixar uma pré-encomenda no site do projeto. Entre as características deste jetpack estão... 40 minutos por carga, aceleração até 11 km por hora, peso de 13,2 kg e profundidade de mergulho de até 40 metros. O jetpack é gerenciado por um controlador com display colorido e apresenta um sistema de liberação rápida em três tamanhos diferentes. Esta novidade será interessante tanto para os fãs de recriação aquática, quanto para os serviços de resgate. Contudo, o preço indicado é de cerca de 16.900 dólares. Nossa. Acha que vale a pena? Não. Um pouco caro, né? Mas só no futuro vai barateando, né? E aí, cara? Nota, nota, nota. Esse aqui eu vou dar uns... Hoje eu tô criterioso. 6 barra 10. 6 barra 10. Porque eu acho legal o negócio, mas eu acho que você não consegue a mesma... O que eu tô querendo falar aqui, ó? Ó. Qual que é a palavra que eu tô tentando? Aerodinâmica, exatamente. Você não consegue a mesma aerodinâmica. Ainda bem que o meu chat entende, né? Mas não é aero, no caso. Uma hidrodinâmica, né? Hidrodinâmica. Transmutação de massas. Estas bolsas de água flexíveis podem parecer modestas em relação às invenções anteriores. No entanto, é uma ajuda indispensável para jardineiros, agricultores, construtores, trabalhadores rodoviários e muitos outros profissionais. O vídeo apresenta soluções de dois fabricantes, Baytech Containers e H2GO Bag. O segundo custa 20 dólares e contém 80 litros de água. Para maior segurança, um tapete antiderrapante especial vem no kit. Ambas invenções cabem facilmente em carrinhos de mão, permitindo o derramamento preciso de água sem mangueira, além de serem compactas quando dobradas. Elas também são adequadas para armazenamento de água a longo prazo. Por exemplo, uma reserva em caso de emergência. Apesar de toda a sua simplicidade, esta solução tem sido muito elogiada tanto por compradores comuns quanto por especialistas. Por exemplo... É, ó, o cara que precisa transportar água no carrinho de mão, pô, metade da água vai caindo, né? É uma situação simples, né? Mas foi bem pensado. A versão H2GO Bag recebeu o prêmio de melhor inovação do ano da edição britânica da Garden Answers Magazine em 2008. É só um galão derretido, calma aí. Calma aí. Calma aí. Não é pra tanto também. Estou aqui pra lhe dizer que a magia é real, diz o cara com a inscrição feiticeiro de meio período na camiseta. E então ele puxa uma varinha mágica e controla várias opções na casa inteligente com sua ajuda. Ele será enviado a Azkaban por isso? Vamos descobrir. O sistema Wizard Smart Switch funciona de uma forma ridiculamente simples. O aparelho elétrico é conectado a um plug especial que é inserido à tomada. Cada plug é conectado à chamada Runestone, que deve ser tocada com uma varinha. E isso é tudo. Agora um toque da varinha vai ligar a TV, chaleira, lareira elétrica e qualquer outro aparelho. O alcance máximo do emparelhamento plug Runestone é de cerca de 46 metros. Surpreendente. Não, peraí. Eu tenho que ficar andando com uma varinha dentro da minha casa? Evidentemente, os autores já conseguiram cinco patentes e não pretendem parar por aí. E ser um mago hoje em dia é caro. Um conjunto de varinha, plug e pedra mágica custa 97 dólares. Zero barra dez. Zero barra dez. A pior invenção até o momento. Ah, é pro público jovem. Não, isso aqui não é pra público nenhum, né, cara? Pô, tá de sacanagem. Ah, vai, beleza. Ah, meu filho é fã do Harry Potter. Vou botar no quarto dele pra ele ligar o abajur. Ah, pô, ele vai ficar andando com uma varinha pra lá. Pô, não faz sentido isso aqui, cara. Há cada vez mais óculos inteligentes e especializados disponíveis, como o modelo Hollow Swim 2, que atrairá entusiastas da natação. A novidade oferece opções de realidade aumentada e permite acompanhar velocidade, tempo, calorias queimadas e outros indicadores. O fabricante ressalta que os óculos são ideais para iniciantes e profissionais. Por exemplo, iniciantes poderão usá-los para cursos de treinamento e nadadores experientes para visualização de indicadores em três modos diferentes. Inclusive, é calculada a medida de eficiência SWOVE, que mede a quantidade de tempo e o número de braçadas necessárias para nadar completamente na piscina. O conforto é garantido por quatro opções diferentes de protetor nasal e tiras de silicone ajustáveis. Os óculos pesam 70 gramas e tem uma única carga que dura quatro horas. Um conjunto básico de óculos, estojo, cabo de carregamento e quatro jumpers custa 104 dólares. O lançamento dos primeiros lotes está previsto para outubro deste ano. Ah, bobagem. Ah, é porque você não sabe nadar. Ah, não. Isso aqui é legal. 9 barra 10. 9 barra 10. Olha lá, dá pra ver a live do Cid enquanto nada. Olha aí, que maravilha. Atrapalha a vista. Ah, como é que tu sabe? Já usou? Ah, o nadador... É que assim, eu já fui nadador, tá? Oito anos de Saldanha da Gama, tá? Aqui, ó. Ó, naducral. Olha aqui, ó. Ó, borboleta. Costa. Já fui nadador. Oito anos... Peito. Já fui nadador oito anos no Saldanha da Gama lá em Santos, tá? Sou atleta semiprofissional. Eu só não fui federado porque quando eu subi de categoria, meu professor falou, ó, agora você vai nadar com a galera mais velha. E aí eu era completamente humilhado e aí eu fiquei dois dias e nunca mais nadei. Até uns 14 anos, assim, eu nadava legal, era bom. Aí depois que eu cheguei na galera mais velha, que o cara de 15 tinha barba, o maluco era desse tamanho. E eu pequenininho, desse tamanho, eu falei, caramba, o que tá acontecendo nessa piscina, velho? Mudou, era um monte de criança, agora os adultos nadando comigo. Fiquei em choque, né? Aí, ó, aconteceu isso comigo também, né? Aí eu falei, é, não quero mais esse negócio, não. Porra, como assim, eu não tenho o maior pinto do vestiário agora? E aí eu comecei a ficar meio pá, né? Desistir. O cara que nada profissionalmente, ele já é focado na natação, ele não tá querendo olhar a porra nenhuma. O pensamento dele já tá em outra coisa, tá em outra coisa. Não vai atrapalhar a visão, ele vai ver o quê? Ah, ele não vai conseguir enxergar direito o azulejo que tem lá embaixo? Ah, não atrapalha, entendeu? Não atrapalha. O cara quer saber o tempo que ele tá, ele quer ter informação ali, pá. Ah, eu acho, eu acho uma... Nadava com essa cabeça? Dez minutos de time out no calvície do Cid com entrada. Pode dar. Plantão urgente. Um vendaval muito forte nesse momento no bairro de Perdizes. Ó. Parece até um furacão. Olha aí. Você de Perdizes, não sai de casa se for muito magro. Você pode parar no Mato Grosso do Sul. Cuidado, hein? Temporal. Ó, aqui, né? Eu tô na Zona Oeste de São Paulo, tô na Vila Leopoldina. Aqui está tranquilo. Ok? Em seguida temos um projeto dos Estados Unidos, que também recebeu um pouco de mágica. Os inventores afirmam que sua criação traz a magia de volta à tecnologia. Os engenheiros oferecem uma superfície smart, que pode ser instalada sobremesa, mesinha de cabeceira e outros móveis. O desenvolvimento chama-se Taut Wood e já foi patenteado. Ele é compatível com madeira, pedra, polímeros e tecido. O principal requisito é que o material seja ao... Peraí, peraí, peraí. Por que o chat todo tá falando assim? Ele não entendeu. Alexa. Quanto que foi o jogo do Palmeiras? Hoje, na Copa Libertadores da América, o Palmeiras e o Atlético Paranaense empataram 2x2 no estádio Allianz Parque. Maju, pede pizza! Pede duas pizzas, Coca-Cola 3 litros. Pode pedir. Nossa, que chato, gente. Paco, o que torna o vidro inadequado. A mobília interior pode ser atualizada para que você possa jogar, ver a previsão do tempo, ajustar a iluminação ou tocar músicas. Esta inovação também é ideal para negócios, por exemplo, em restaurantes, podendo ser usada para exibir menus. Tal experiência, garantem os desenvolvedores, combina perfeitamente o mundo físico e o digital. O preço está disponível mediante solicitação. O que vocês acharam desse aqui? Eu fiquei meio... É que assim, eu acho que também o espaço estar muito claro não ajudou muito. Eu acho que talvez num restaurante mais escuro, talvez ajude. Acho que não ajudou muito, né? Cid, eu te odeio. Não, calma aí, Palmeiras. Tô brincando. Futebol é assim, né? Um dia a gente sorriu, outro dia a gente chora. Eu tô chorando há muito tempo. Deixa eu sorrir da casa dos outros um pouquinho. Calma aí, calma aí. Boa noite, boa noite, humilde. Muito boa noite, humilde. Ah, achei mais ou menos. A seleção de hoje é complementada pelo vaso Alint, que ajudará a carregar seu smartphone e outros gadgets, reduzindo as emissões de CO2 em cerca de 3 quilos por ano. A energia é gerada através da fotossíntese e painéis solares. E os criadores garantem que é possível recarregar seu smartphone em cerca de uma hora. Além disso, o vaso pode funcionar... Peraí, cara, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É como se você colocasse uma planta pra trabalhar pra você? Carregar seu smartphone e outros gadgets, reduzindo as emissões de CO2 em cerca de 3 quilos por ano. A energia é gerada através da fotossíntese e painéis solares. E os criadores garantem que é possível recarregar seu smartphone em cerca de uma hora. Além disso, o vaso pode funcionar como uma lâmpada, fornecendo até 12 horas de duração da bateria. Como muitas pessoas não têm experiência em cuidados de plantas, o vaso também é equipado com um assistente de voz. Ele irá lembrá-lo da hora de regar, da necessidade de adubação com fertilizantes e de outros aspectos importantes. E claro, o desenvolvimento contribui para uma melhor qualidade do ar interno. Uma planta da espécie Asparagus desinflorus, em um vaso inteligente, remove perfeitamente as substâncias orgânicas nocivas. As primeiras entregas para os Estados Unidos estão previstas para fevereiro, com remessas para o resto do mundo, programadas para março de 2023. O preço é a partir de 222 dólares. Ah, isso aqui não, desculpa. Isso aqui é para tirar dinheiro da galera. Isso aqui é uma idiotice, cara. Não, isso aqui é para enganar trouxa. 2 barra 10. Escravidão de plantas, é um absurdo, né? Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Ah, tô mano, pô. Eu achei que você ia recarregar meu cérebro mesmo, você me enganou. Miau.